oi galera beleza aqui é o felipe com o episódio número 15 de felipe sobrevivendo e bom hoje como prometi com o que eu falei no ultimo episódio vamos decorar nosso quarto eu sou o gang in office a galera disse que a gente vai precisar só que eu tinha esquecido de coisa tá mas não é só decorar nosso quarto galera mas vamos fazer uma sala com os inscritos galera porque eu tive essa ideia tá bom mas é nessa enrolação que vamos fazer aqui vou precisar de madeira cá de becula isso aqui está bom vamos pegar aqui os materiais e como eu falei eu vou pôr folha ali em cima também só vamos dormir primeiro enfim galera decorar eu vou pôr a planca aqui bom tá assim galera bom essa planca vai cair eu faço esse tipo de decoração galera bom ai por aqui que tem bem tempo eu posso eu faço alguns paus cá eu faço o que eu havia cometido cá tá vc supeira vale vais Isso galera sim Só que eu vou pegar as ferramentas nessa arma também E aí 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 ele E aí E aí E aí Eu vou precisar Vamos lá. Vamos lá. Tipo, caça e o concreto. Mas eu vou empurrar um pouco a parede, galera. Por que? Aí a gente pode passar um pouco mais pro fundo. Aliás, se empurrar não. É que eu vou passar mesmo a parede ser com pego amarelo, tá? Vamos lá. Bom, aí aqui tá, galera. E o resto aí vai ser de sol de pedra, tá? Vamos lá. 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 Isso aí, agora o que eu irei fazer é trocar o péerto. E aí 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 A porca tem que ficar de pau que eu vou sair Porque essa mesma espécula pra diferenciar Mas se calma é isso galera Eu vou encerrar esse episódio por aqui Se vocês focaram Deixe seu like que isso me assuca muito Se você não for inscrito aqui no canal Se inscreva Falou!